Olá, está começando a Estação Cultura desta quarta-feira ao vivo pelo Sinal Digital da TVE. No programa de hoje vamos falar sobre a quarta mostra Mosfilm de cinema soviético e russo. Também vamos conhecer os dois espetáculos que a Macarenã do Dance Concept apresenta na temporada de sexta a domingo. Já na agenda teatral destaque para os 35 anos do Bailei na Curva. E a música fica por conta do Alain Dias Castro e do Tiago Correia que interpretam em show os textos de um livro. Mas a gente começa com a programação da sétima arte. A partir de amanhã até o dia 12 de dezembro na Cinemateca Paula Morim lá na Casa de Cultura Mário Quintana acontece a quarta mostra Mosfilm de cinema soviético e russo. Está prevista a exibição de nove filmes do Mosfilm que é o maior e mais antigo estúdio da Europa. Eu converso agora com a Vitória Cabreira que é presidente da UMESPA, uma das entidades que está aí na organização dessa mostra. Seja bem-vinda, obrigada pela presença. Em primeiro lugar, eu queria saber o que é essa mostra que chega ao quarto ano em Porto Alegre e que tipo de filme reúne? Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de a gente estar podendo vir aqui e falar sobre a mostra. É a quarta mostra de cinema russo que está acontecendo aqui em Porto Alegre. É uma parceria da UMESPA, que é a União Municipal de Estudantes de Porto Alegre, junto com o Centro Popular de Cultura da UMES. A nossa ideia é justamente trazer essa cultura que às vezes a gente não acha nos cinemas tradicionais dos shoppings, por exemplo. A gente está acostumado a ver sempre os filmes hollywoodianos, então hoje a nossa ideia, desde a nossa primeira mostra, é trazer uma nova cultura para todas as idades, não só para os estudantes secundaristas. Reúne alguns clássicos do cinema russo, a gente inclusive está vendo algumas imagens aí, uma prévia do que está nessa mostra, mas também tem alguns lançamentos inéditos. Isso. A gente tem um filme que foi lançado esse ano, que é Decisão e Aniquilação, então que é um filme inédito que está passando aqui no Brasil, né? Então são poucas oportunidades, além dele... A gente tem nove filmes, né? Como tu disse, que vão ser passados nessa mostra. Então a gente também tem, por exemplo, Guerra e Paz, que é um filme que ele foi premiado no Oscar. Então, como o melhor filme estrangeiro, né? Ele está dividido em quatro partes. Então, antigamente, ele era um filme muito antigo, foi restaurado em 2017 pelo diretor da Mosfilme, né? Durou quatro meses essa restauração e agora a gente está passando ele inédito para as pessoas. Tem um resgate histórico aí também, né? Isso, é. Os filmes, eles... A gente, nessa mostra trazendo, é drama, comédia e guerra. Então são filmes que retratam o que já aconteceu na Revolução Russa, quando ainda era a União Soviética. Então são filmes interessantes, né? É a entrada franca na Casa de Cultura, a gente entrega os ingressos conforme a ordem de chegada, mas a gente, naturalmente, não lota, porque é um espaço grande, com mais de 100 lugares. Então, conforme as pessoas irem chegando, elas podem pegar os seus ingressos com a entrada franca. E a importância do estúdio Mosfilme para a Sete Martes como um todo? Porque é o mais antigo da Europa, um grande estúdio que tem milhares de títulos já lançados. Isso, é. O Mosfilme é o maior e mais antigo, né? Da Europa. Então é uma honra para o Mespa estar trazendo os filmes que a Mosfilme produz, né? E ela é historicamente importante para trazer hoje a luta, para trazer... Ela está mostrando tudo o que se passou. Às vezes a gente não conhece a verdade, né? Ou não vê tudo. E aí a Mosfilme, ela tem esse papel de nos mostrar como aconteceu e de uma forma que a gente não está acostumado a ver. O Guerra e Paz, por exemplo, que eu falei, é um filme que foi gravado a maior cena de guerra. Teve mais de 300 atores, 120 mil figurantes. Então são coisas que a gente não está acostumado a ver hoje. Por que, assim, esse foco especial no cinema russo, no cinema soviético? Alguma característica que chame a atenção nessas produções? A gente acha que é muito importante a gente entender tudo o que aconteceu na história do mundo. E a gente acha que a Rússia teve um papel importante. Então a gente acha que é importante trazer isso. Mas a gente não traz apenas filme russo. A gente tem o circuito de cinema, que às vezes... Que ocorre durante o ano inteiro na Casa de Cultura, né? E que às vezes não tem só filme russo, mas a gente acha importante trazer também. Tá certo. Então vamos aproveitar para reforçar aí quem estiver interessado. A partir de amanhã até o dia 12 de dezembro, lá na Cinemateca Paulo Amorim. A gente dá a Casa de Cultura Mário Quintana. A programação toda gratuita. E é só chegar, né? Para a ordem de chegada, mas a princípio não tem lotação de espaço. Programação completa na internet, Facebook. Isso. Tem um evento no Facebook chamado Quarta Mostra, mostro filme de cinema russo. Só tem que cuidar as pessoas que forem procurar, porque também está tendo uma em São Paulo, que é a quinta. Então a quarta é a de Porto Alegre. Certo. Fica o recado, então. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Bom, a gente muda de assunto um pouquinho agora para falar de um show que você nunca leu igual. Um livro que você vai assistir pela primeira vez. Tá achando estranho? Pois essa é a forma como o Alan Dias Castro e o Tiago Correia definem um show que apresentam sábado lá no Shopping Iguatemi. Logo mais a gente conversa com eles para entender melhor essa história. Mas antes disso, eles dão uma palhinha do que vem pela frente, do que é esse trabalho. Vamos ouvir? Muito boa tarde. A gente chega chegando com a seguinte pergunta. Me diz o que é pior. Desistir do que quer ou se contentar com o que nunca quis? Oh, 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 oh Sejam bem-vindos os atores do cotidiano, essas personagens de um rebanho inanimado que sofrem do mesmo dilema, estão velhos demais pra dizerem que são muito novos, e passam uma vida inteira no mesmo papel, o tá ruim, mas dá pra levar, não foi minha culpa, não tá fácil pra ninguém, sabe aquele cara que ia, mas não foi, não foi, não foi, não vai, são seis horas da manhã, vou mudar, a deixa pra manhã, é recém segunda-feira, você já está de pé pra fazer o que não quer, acha que ganhar a vida é perder a vida inteira, mas o sábado na empresa, já não é surpresa, você pensa, e o meu aumento, o telefone vai tocar, é seu chefe frente ao mar, você manda ele, mas é só no pensamento, me diz o que é pior, desistir do que quer, ou se contentar com o que nunca quis, sejam bem-vindos astronautas que não miraram a lua, os fotógrafos que deixaram o momento escapar, bem-vindos cantores sem voz ativa, os músicos de alma silenciosa, sejam muito bem-vindos escritores, que só aprenderam a ler, e o que é pior me diz, desistir do que quer, ou se contentar com o que nunca quis, e o que é pior me diz, desistir do que quer, ou se contentar com o que nunca quis, bate palma quem se engasga com a desculpa, quem ninguém engole mais, bate palma quem coloca toda a culpa nos seus filhos, nos seus pais, bate palma quem não sabe onde quer chegar, mas obedece onde deve ir, bate palma porque todos estão batendo sem saber por que aplaudir, sejam bem-vindos astronautas que não miraram a lua, os fotógrafos que deixaram o momento escapar, bem-vindos cantores sem voz ativa, os músicos de alma silenciosa, sejam muito bem-vindos escritores, que só aprenderam a ler. Muito obrigado. Muito bem, aí a música do Alain Dias Castro e do Tiago Corrêa, que se apresentam sábado aqui em Porto Alegre, e na programação de teatro da capital gaúcha, a gente destaca um clássico do nosso estado. Ele começou no dia 1º de outubro de 1983, quando um coletivo de atores subiu ao palco para uma apresentação de Bailei na Curva. 35 anos depois, o espetáculo ainda é encenado e tem uma temporada comemorativa que inicia hoje. Por isso, eu converso com a atriz Gisele Sparrenberger e também com o Flávio Bicarrocha, que é responsável pelo roteiro, texto final e também pela música tema dessa montagem. Sejam bem-vindos à Estação Cultura. Obrigada. O que a gente pode esperar aí dessa edição comemorativa, essa temporada que celebra os 35 anos de estrada dessa peça? A estreia da Gisele. Uma das novidades do elenco. Não, é, na verdade, eu estou, é a minha primeira temporada, né? E assim, é muito emocionante porque eu cresci junto com a peça. Eu vejo lá desde menina, vi na infância, na adolescência e acompanho agora na vida adulta da peça. E então, estar no palco nessa temporada comemorativa é muito emocionante. É um espetáculo muito emocionante. São 35 anos de estrada, não é qualquer peça que continua viva aí, despertando o interesse das pessoas depois de tanto tempo. Por que vocês acham que esse texto ainda chama tanta atenção, ainda continua tão atual? Especialmente você, Flávio, que foi aí um dos que ajudou a escrever essa história. É, na verdade, apareceu ali como texto, o texto é coletivo, né? Foram sete autores. O roteiro é do Júlio Conte, que faz a direção. E, enfim, se produziu o espetáculo lá em 1983. E, na verdade, a identificação, o bailei, a coisa mais simples que tem, é que a linguagem do bailei é a linguagem coloquial. Não tem nenhum requinte. Sempre que se fala em teatro, as pessoas pensam, ah, teatro é uma coisa impostada, teatro, enfim, teatro. Se tem aquela ideia de teatro Shakespeareano, coisas parecidas, e o bailei não. O bailei quebrou esse paradigma desde aquela época, porque fala de Porto Alegre, da nossa infância, enquanto habitantes de Porto Alegre, enquanto atores em Porto Alegre, e com uma linguagem normal, a linguagem coloquial. Tem como pano de fundo, um episódio importante da nossa história. É, porque ela começa sempre ali no 31 de março, 1º de abril de 64, que era a nossa infância, né? Nós fomos... A gente tem aí algumas imagens, inclusive, para mostrar um pouquinho esse trabalho. Ali é a aula de educação sexual. Eu fazia a freira. Ele fazia a freira. Agora eu sou má de superior, eu já estou... Promovido. É, e é muito bacana, porque a história é contada muito pela visão das crianças, né? Então é uma visão muito pura, muito querida. Sete crianças. Sete crianças, sete vizinhos. Moravam na mesma rua e contam a sua história, contam... E como viram o golpe militar em 64, né? Tanto que a brincadeira toda é isso, ó, que golpe, o que houve, a revolução, o que é isso? Vai ter guerra, vai ter... Se não tem soldado... Enfim, pela lógica das crianças, né? Então isso tem muito... Torna muito lúdica a coisa. Foi feita alguma adaptação ao longo do tempo, nesses 35 anos de história? É, são coisas muito pequenas de frases, né? Que foram colocadas para tirar um pouco da coisa datada, né? Então, se... Porque, enfim, não dava para falar só da época. E o Júlio colocou, depois dos 10 anos do baileiro, ele colocou a informação que fica no vídeo atrás, que passa no telão, que são cenas de época. Aí tem cenas da Revolução, cenas de Porto Alegre Antiga. Isso dá essa... Aproxima o público dessa realidade para quem não viveu, como o nosso. Para nós era muito próximo, né? Claro, contextualiza um pouco. Nós fomos crianças durante o golpe. Eu tinha 7 anos de idade, 8 anos. E a gente tem algumas novidades no elenco, como é o caso da Gisela, mas o núcleo continua o mesmo, basicamente, desde o início. Não, não, não. O elenco vem trocando. Nós fizemos as contas, já passaram mais de 50 artistas pelo elenco. Eu digo na direção, né? Não, a direção continua do Júlio, desde a inicial é a mesma, a peça é a mesma. O que vai ser assistido é a encenação, a marcação, as intenções de fala, tudo é praticamente o que estreou, com exceção da informação do telão. Agora foram trocando elencos desde aquela época. Eu já sou tio-avô. Então, a gente vem a cada, mais ou menos a cada 10 anos, troca o elenco. Vamos aproveitar, então, para chamar o público para assistir, começando hoje essa temporada. Hoje estreia na Santa Casa, às 20 horas. Vai de hoje até domingo. Sempre às 20 horas. Centro Histórico Cultural da Santa Casa, ali na Independência, 75. De quarta a domingo, estacionamento fácil, o teatro maravilhoso, aquilo tão luxo. Tem um cafezinho. Tem um café. Vai curtir uma música tema que já marcou época também, né? É uma velha Horizonte, né? Quer dizer, velha ou não velha? A música permanece atual. Há muito tempo que ando, nas ruas de um porto, não muito alegre. Se tornou aí um inafetivo da cidade. Se você não sabia que essa música fazia parte da peça, então vai lá e descobrir por que ela se tornou tão famosa, assim, aqui na capital, por que fez história no Teatro Gaúcho. É isso aí. Obrigada, gente, pela presença. Estamos aí. Com essa nova temporada. Obrigada. Bom, agora a Estação Cultura faz um pequeno intervalo, mas a gente volta em seguidinha, por favor. Não, não sai daí, eu espero você. Estamos de volta com a Estação Cultura e mais destaques da Agenda Cultural. A dança como principal linguagem criativa é a proposta da Macarenando Dance Concept, que de sexta a domingo apresenta dois espetáculos. Por isso, a gente está recebendo hoje aqui no estúdio as bailarinas Thaís Petzold e a Daniela Aquino, que contam para a gente o que esperar de Dance à Letra, grupão Pocket Live, gestos Caetano e das tripas Sentimento. Bem-vindas à Estação, meninas. Obrigada. São dois espetáculos, então. Vamos falar um pouquinho de cada um. Primeiro, os dois têm um fundo musical, um com Caetano, outro com Elis. O do Caetano Veloso, que usa músicas de Caetano Veloso, qual é? É o Pocket Live, gestos. E como é que ele funciona? O que é apresentado? O que é apresentado? Na verdade, é uma continuidade da pesquisa do grupo, que já vem há alguns anos. A gente trabalha o gestual literal do que a música está dizendo. Então, a gente trabalha com canções, com letras. O Abobrinhas Recheadas começou esse tipo de procedimento. E aí, são diversas músicas misturadas. Música popular brasileira, música que toca no rádio, música pouco conhecida. Então, a gente começou a brincar com isso. Fez Abobrinhas Roberto Carlos, só com Roberto. E o Pocket Live Caetano é um pouco diferente, porque tanto no Abobrinhas quanto no Roberto, a gente dá um, digamos assim, um foco para o gestual, de mãos e braços. E no Caetano, a gente trabalha mais o corpo todo, criando a atmosfera da música. Criando a cena e não só o gesto literal do que está acontecendo. Então, a gente monta uma cena, desmancha aquela cena e monta outra. É mais a atmosfera da música do que apenas a gestualidade dela. Sempre buscando fazer uma interpretação das letras, do sentimento que as letras trazem. Isso, uma presentificação da letra. Tem uma pitada de humor também? É uma característica do Macarenano, né? Trabalhar com humor na dança, rir um pouco da gente mesmo. Rir do que é trabalhar com a arte, com a cultura hoje em dia no Brasil. Não é fácil. E ser resistência também, né? Mas o Caetano, ele nos leva também para pensar um pouco mais além. Tem uma densidade maior, mesmo sem abandonar esse humor, essa crítica social. Ele tem uma densidade, não num tom pessimista, mas num tom de que a gente tem que seguir lutando. Certo. E no caso do Das Tripas Sentimento? Inclusive, o título vem de uma fala da própria Elis Regina, né? O que é apresentado? É um espetáculo que começou há bastante tempo, 18 anos, e agora vem repaginado. Vem repaginado. Na verdade, é uma versão 2, né? Foi um grande sucesso lá na Algada, muito premiado, inclusive. Ali no final de 99, 2000, né? Foi a época que a gente começou os ensaios e aí apresentou, no ano 2000. E na época a gente já teve uma empatia com o público muito grande. E eu acho que é uma característica desse novo espetáculo, essa empatia também. A gente percebe que o público vai junto com a gente. Por ser um espetáculo que foi construído muito a partir do sensível, né? Daquilo que a gente sente, daquilo que a gente percebe. A gente, como no processo de criação, a gente trabalhou muito essas questões. A música da Elis Regina é algo que por si só já nos toca, já nos leva para históricos pessoais, né? Pelo menos da grande maioria do público. São raras as pessoas que não sabem quem é a Elis de Regina. Talvez a população bem, bem mais jovem, assim, talvez. Mas muita gente sabe porque é uma das grandes intérpretes da música brasileira. E foi feita uma seleção aí de algumas das músicas mais famosas dela e ganhou uma versão dançada. Sim, é uma nova versão. As músicas são todas diferentes daquela época. Muito bem. Os dois espetáculos estão sendo apresentados de sexta a domingo. É lá na Casa de Cultura Tony Petzold. Casa Cultural. Casa Cultural. Vamos dar o serviço às sete horas da noite e às nove e meia, as duas em sequência. Isso mesmo. E tem também um café que vai estar funcionando lá para quem chegar antes, ficar no intervalo, porque a pessoa pode comprar os dois espetáculos no mesmo dia, né? Então tem um serviço de café também para o público. Tá certo. Quem quiser curtir, então, música sendo interpretada através da dança. Temos essas duas opções aqui em Porto Alegre nesse fim de semana, de sexta a domingo. Espetáculos da Macarenando Dance Concept. Obrigada pela presença e sucesso com o trabalho. Obrigada. Bom, agora mais uma música do Alain Dias Castro e do Tiago Correia. E eu converso com eles daqui a pouquinho sobre um espetáculo que eles fazem no sábado. Mas vamos ouvir primeiro. Se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Ai, a criança que eu fui um dia hoje veio me visitar E qual mentiras por aí que a gente se perdeu? Desaprendeu a sorrir, foi Desaprendeu a sorrir, é Quem te ensinou a desistir Quem te ensinou a desistir De ser o que você quiser De ser o que você quiser A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério E ela representa tudo o que eu quis ser um dia Mas parei de sonhar e levei a vida a sério Sim, exatamente como me disseram pra fazer Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste, ela insiste em me fazer sorrir Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas Não pediu licença Ela simplesmente abriu a porta E veio me visitar E como quem fala Ei, você não tá mais de castigo Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir Foi Desaprendeu a sorrir É Quem te ensinou a desistir Quem te ensinou a desistir De ser o que você quiser De ser o que você quiser Obrigado Muito bem A gente tem aí os textos do livro Reverb Poesia e Música Música e poesia Que são interpretados no palco Pelo Alain Dias Castro e pelo Tiago Corrêa A ideia dos dois É que também são autores do livro É democratizar um pouquinho o acesso à poesia Mas como é que é feito isso? A gente já teve uma amostra aí Mas esses textos foram adaptados Como funciona? Então, essa pergunta é ótima Porque o nosso ponto de vista Que facilitar o acesso Seria inclusive tirar do livro Tirar essa imagem De que a poesia é chata De que o acesso é difícil De que ela tem que estar Enraizada na biblioteca Ou escondida na prateleira Empoeirada Não A gente tira a poesia Do livro Bota com música Que a gente acredita que seja Acredita que seja um caminho muito mais fácil Transformando o livro em um show Exato E aí as poesias são cantadas As poesias são cantadas Declamadas Elas são É uma mistura São cantadas e declamadas A gente faz questão de transformar esse show Em uma coisa mais contemporânea Mais pop Então o show é todo eletrônico Com um telão Ilustrações ficam passando no telão Exato Cincado com as músicas Aqui a gente está fazendo uma versão acústica Claro Mas o que a gente gosta mesmo do projeto É que a gente está usando o nosso superpoder Que é a música e poesia Em prol de algo maior O livro todo gira em torno da pergunta O que você faz para viver É o que faz que você se sinta vivo Só esse questionamento Dá assunto Como a nossa resposta seria No meu caso poesia No teu caso música Como é que a gente facilita o acesso Ao que a gente faz Para que mais pessoas De repente se questionem Ou cheguem Não vou dizer chegar Às suas próprias respostas Mas pelo menos Às suas perguntas pessoais Já é um caminho Com certeza E o caminho que vocês escolheram Para divulgar esse trabalho Começou pela internet E aí do nada Virou Não exatamente do nada Mas de repente Virou um show Que se espalhou pelo país inteiro Mais de 70 apresentações Como é que foi isso? Então o trajeto é bem longo Já são anos 30 anos depois Num momento Não certo Em 30 anos Saiu uma letra Que vale a pena É de acreditar realmente No que a gente faz E o resultado O sucesso para a gente É fazer isso Então a gente já chegou lá Desde o primeiro momento Que a gente está aqui A gente chegou aqui E a gente chegou lá Entende? Nosso propósito Nosso objetivo é fazer Então quando a gente consegue Levar isso para cada vez Mais pessoas É o propósito em ação É o sonho em movimento Ou seja Não é só teoria E nesse fim de semana em especial Vai ser feita a gravação De um DVD também Quem estiver participando Lá do show Que é no sábado No Pier X do Iguatemi Às 6 da tarde Participa da gravação Exatamente E para a gente é especial Porque nós não moramos Mais em Porto Alegre Mas os dois são gaúchos Eu estou em São Paulo Lá está no Rio E voltar aqui Com o pessoal do Pier X Que eles são maravilhosos A gente se apaixonou pelo local E o pessoal Nossa O local é tão legal assim Em casa Os amigos estão amigos Nesse caso são Na verdade obrigados A comparecer A gente está em Porto Alegre Faz muito tempo que eu não vejo Tanta gente Agora é o momento A gente se encontrar Sabadão Dia 1 de dezembro Dia 1 de dezembro Quem não me viu hoje ainda E está me vendo pela TV Sábado Sábado todo mundo junto lá Para fazer bonito nesse DVD E curtir essa poesia Misturada com música Ajudando a democratizar O acesso à literatura também É isso aí Parabéns pelo trabalho Um horário muito bonito Legal mesmo Um sucesso para vocês A gente quer agradecer A esse espaço tão especial Para a gente chegar aqui E ter as portas abertas Justamente para esse nosso propósito De levar adiante Levar a música A poesia Então muito obrigado Pela recepção Eu queria só fazer Um parênteses Quem quiser os ingressos ainda Poucos que estão à venda É www.oreverb.com.br Ingressos Ou aparece lá Sábado Às 18 horas Vou chegar um pouquinho antes Porque a gente é pontual A gente é chato A gente vai começar Às 18 horas mesmo Muito bem Dado o recado então Obrigada E a gente vai se despedir Com mais música Do Alan e do Tiago Mas o Estação Cultura Volta amanhã Às 2 horas da tarde Eu espero a sua companhia Até lá Um pouquinho dessa trajetória então Com a maldição de ser feliz Eu nasci Com a maldição de ser feliz Eu só queria ser normal Sorri só quando desisti Procurei Alguma cura desse mal Mas percebi que a maldição Estava mesmo em ser normal Logo no nascimento já era visível E pra um pai tão sério aquilo era horrível Enfilo